E aí galera, eu tenho mais um vídeo do Sub&South Nova York Nesse vídeo eu vou mostrar a terceira caçada semanal Aqui que é pra você pegar 25 bolas de basquete E a sua recompensa é 5 scorebusters E essa caçada semanal é legalzinha Assim, em termos, vamos lá, começar o jogo Assim, eu gostei mais ou menos Assim, eu não gostei muito dessa terceira caçada semanal É, tá meio legal, mas Eu gostei da primeira e da segunda Mas dessa aí, mais ou menos Que é tipo, 5 scorebusters Tipo, 25 bolas de basquete Você pega 25 bolas de basquete E você, tipo, ganha só 5 5, tipo, tipo assim É, deixa eu falar uma coisa assim Tipo, você ganha só 5 scorebusters Essa caçada foi meio triste desse jeito Que eu não gostei muito dessa caçada semanal É, e também deixa nos comentários se vocês gostaram dessa caçada semanal Porque Ô, que caçada semanal ruimzinha, hein É Mas é isso mesmo, né A gente tá aqui Pra ver Caçada semanal Essa caçada foi meio fraca E Também as outras Olha aqui A nossa Querida Basquete Completo Completei Vamos aqui comentar Ô, essa caçada semanal É É bem diferente Mas já teve essa caçada semanal Se eu não me engano Foi na Grécia É Que teve pra você pegar Mas parece que foi pior Foi Não, foi 5 Foi 5 scorebusters Mas foi Pra você Parece que foi a primeira caçada semanal Eu não fiz não Foi a primeira Foi a segunda Eu fui da Grécia Eu Parece que foi Foi da Grécia Eu acho Não, não Não tô lembrando Foi Só comecei a fazer pela segunda Foi Eu acho que foi da Grécia Foi da Grécia Foi da Grécia Comecei a fazer pela segunda caçada semanal Aí Eu não sei se Ou tô achando que foi a segunda caçada semanal Que eu não tô lembrando Mas podem ver nos vídeos aí Da Da caçada semanal aí Podem ver Que Eu Coloquei Foi só 5 Você Parece que você pegava menos Você pegava uns 20 É Bom A primeira caçada semanal Dessa Dessa atualização Na Nova York Foi boa Cinco chaves Cinco chaves A segunda caçada semanal Dez É Pranchas Mas Essa terceira Não foi muito boa não Assim É Em termos de Ganhar Você Você pega 25 itens E você ganha 5 Aí não vale a pena Você No máximo Você deveria ganhar 15 10 itens Por aí Porque E tem que ser bom Tipo É O score Do ser bom Mas Aumentar né Botar uns 10 Aí É O que vocês acham Deixa nos comentários Isso aí Ó Uma aqui Eu tô fazendo É Olha só Chave Teve um gameplay Que eu tava jogando Foi quase agora há pouco Que hoje Seja feira que tem É Super Mr. Box Toda É Super Mr. Box É boa Toda sexta tem né Aí Eu peguei uns dois Além disso Eu peguei Eu não tô brincando não É sério Eu Eu joguei Eu peguei Cinco Chaves Cinco Isso é uma Tipo assim Você vai jogando Mas Eu joguei muito Eu passei Parece que eu fiquei Parece que eu fiquei Não Eu não bati Mais recorde não Mas eu fiquei Tipo assim Jogando Com dois De 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 Como é que se diz De recorde ali em cima Os pontinhos ali Que ficam Não é os Vezes de 30 Não É os Ali que ficam subindo Subindo Cada É Cada Corrida Que você fica andando Assim né Aí eu Deu pra pegar Muito Mas eu peguei Agora pelo menos Eu peguei Uma E deu Tipo 200 mil 200 mil Metros ali Percorrido E eu já Já apareceu Uma chave Se Vocês Ganharem Se fosse Chave Mais fácil Você Mas você tem que jogar Muito Que eu Consegui assim De dinheiro Dinheiro mesmo Consegui Moeda De moeda De moeda Mesmo Consegui Eu fiquei É Peguei 10 mil De moeda Foi 12 Mas isso Eu ganhando 5 chaves Já tinha 5 chaves Eu peguei As 3 Super Master Box Eu tenho Pegado 2 Mas eu tenho Pegado Mais outra E Eu peguei Uma Normalzinha Também Só jogando Lá na boa Aí Tem Às vezes Você pode achar Mas demora Se você quiser Demora demais Você achar Deixa eu ver Se eu consigo Achar Uma Super Master Box Esse aqui Porque é Um Pouco Difícil Deixa eu ver Aqui Se eu Aparece Não Acho Meio Difícil Não Acho Que Não Dá Pra Achar Não É Mais Difícil Do que Achar Eu acho Que É Mais Difícil Achar Não Não Acho É Mais Só De Achar Não Depende De ser Chafeiro Já Tem Todo De De Ser Jogado Mas Deixa eu ver Se eu consigo Achar Uma Chafe Deixa eu ver Aqui Não vou pegar Isso aqui Não Pra perder Tempo Se eu Estou querendo Achar Uma Chafe Tempo Se você Baixar Vamos Vamos Cara Difícil Tá Difícil Só Tem Bota Não Tem Nada Aqui Pra Eu Achar Deixa eu Ver Se Possigo Aqui Achar Uma Prancha Pra Ser Mais Próxim Olha Chave Cara Eu achei Chave Que Surpresa E novidade Falando Em chave Eu acho Que é A cada Eu não sei Eita 200 metros Eu percorri Já é 400 e pouco Pode ser 200 em 200 Sei lá Dependendo Da possibilidade Tipo Se correr Mais aqui Deixa eu Ver se Consigo Aqui Pra Não Pegar Mais Alguma Coisa Porque Isso é Mais Difícil Vamos Lá Nada De Super Mr. Box Já vi Que É Difícil Já vi Que É Difícil Mas Agora Joguei Muito Apareceu Fácil Espera Cara Cara Bom Não 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 quero Não Eu quero Mr. Box Eu não quero Jetpack Não Vamos lá Aqui Vamos lá Aqui Tá difícil Pra achar Você Você Tem que jogar E Aparecer Eu não vou achar Não vou achar não Então tá bom Tá bom Vou me encerrar aqui Batendo aqui Eu não vou achar Deixa eu falar 266 e 25 Tá de boa E aí Nossas Queridas 5 score Booster Da famosa Caçada Semanal Galera Terceira Caçada Última Que Depois Eu não sei Qual é a Trajeção Mas Foi boa Então é isso aí Galera Olha 107 Daqui a pouco Eu pego Ele Do Spike Então é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Curta Se inscreva Falou Galera Fui